O beat é diferente, o grave entra na mente O som é envolvente, e te deixa louco e consequente Desce no band, sobe no band Desce no band, sobe no band Virou o lanche da Detona e a novinha tá contente Desce no band, desce no band E aí DJ Loirão, condena as novinhas porra Carimba, 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 carimba DJ Lourão é o bicho O beat é diferente O grave entra na mente O som é envolvente Ele te deixa louco e consequente Desce no pente Sobe no pente Desce no pente Sobe no pente Virou lanche da Detona E a novinha tá contente Desce no pente Desce no pente E ae DJ Lourão Condena as novinha porra Carimba, carimba Carimba, carimba, você tá no chefe Carimba, carimba Carimba, carimba, você tá no chefe Carimba, carimba Carimba, você tá no chefe Vai Maria Braba, né DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Такðar, carimba, carimba, carimba Serboz Sure É Super